Nicomédias, só um momentinho, porque está chegando aqui ao local o comandante do 19º Batalhão, o Tenente Coronel Rafael Dorte Muniz, ele está chegando aqui ao local onde está ocorrendo esse registro do crime de homicídio de um ex-policial militar e nós vamos tentar um contato com ele para ver se ele tem alguma coisa com a gente aqui, Nicomédias, ver se ele pode falar aqui. Coronel, vai ser o Tenente Arthur que vai falar com a gente? O que o senhor já recebeu de informações a respeito desse fato? Bom, nós recebemos informação agora do episódio, estamos ainda ampliando as informações, a equipe de inteligência já foi acionada, nós estamos com as nossas equipes ostensivas já cuidando da parte de isolamento, rastreamento, buscando imagens do local e contando com a colaboração da comunidade quanto a informações que possam colaborar com a polícia militar e chegarmos até a autoria. O... esse cidadão, o Tomiche, ele é um ex-policial militar? Sim. O ex-militar, né, Cabo Tomiche, serviu conosco durante um certo tempo e foi excluído em razão do cometimento de transgressões disciplinares que foram consideradas graves e que incompatizariam a sua permanência nas fileiras da polícia militar. E, em primeiro momento, pode ser esse crime um reflexo ou não? Bom, nós não temos essa informação ainda. Ainda estamos ampliando, buscando informações aí, até para facilitar no processo de rastreamento. É uma situação incomum o assassinato de policial militar, o ex-policial militar em Teoflotone, comandante? É... nós não temos episódios anteriores envolvendo homicídio de policial militar aqui no município de Teoflotone, né? Foi mencionado o... o Tomiche, ele não é mais policial militar, foi excluído em razão de sua própria conduta. E se isso teve ou não alguma relação com o óbito, nós ainda não temos como precisar. Fazendo o levantamento aqui junto às câmeras de segurança para identificar a suspeita? Sim, sim. A equipe de inteligência já foi acionada, nós estamos com as equipes já buscando ampliar essas informações, imagens, buscando testemunhas oculares que presenciaram o episódio ou que possam contribuir com alguma informação em relação ao veículo que foi utilizado. E nós temos até o presente momento apenas informação que se tratava de uma motocicleta ocupada por dois indivíduos. Nenhuma informação a respeito de nenhum desvio de conduta do civil, do cidadão civil do Tomiche? Nós não temos como precisar, né? Nós temos informações enquanto ele esteve na Polícia Militar em relação a desvios de conduta, né? E nós não sabemos se esses desvios de conduta que eram a época tem alguma relação ou não com o episódio atual. Agradecer ao Tenente Coronel Rafael Duarte Muniz, lembrando, Nicomé, que esse crime é contra a inocência. Isso no bairro Joaquim Pedrosa, zona norte de Teoflotone, lembrando que a vítima morava nesse apartamento em frente ao local e, enfim, ele teria sido surpreendido por pelo menos duas pessoas em uma motocicleta que chegaram, efetuaram disparos de arma de fogo. O cidadão, a vítima, ainda correu para dentro daquela loja que vende ração para animais. Estou a buscar um socorro, mas, infelizmente, foi abatido. Nós vamos aguardar aqui no local, Nicomé, outras informações a respeito desse caso e, evidentemente, contar com o disco de denúncia 181. A sua informação é importante, a sua identidade não, para identificar quem são as pessoas, qual a motivação desse crime e qual a ligação entre a questão do comportamento social desse cidadão ao longo dessa situação. Com as imagens de Victor Cui, Fantônio Peixe para o Balanço Geral, Nicomé, é com você. Obrigado, Fantônio. Obrigado. Fantônio trouxe duas informações e uma aí, né, falou da Operação Boêmia e, na sequência, repercutindo aquilo que a gente vinha falando desse homicídio contra um ex-policial militar, né? O comandante informou ali que ele já havia sido excluído das fileiras da Polícia Militar em razão de conduto incompatível, foi o que disse o comandante da polícia. E a gente vai aguardar o desdobramento da investigação. Certamente a polícia, chegando ali, vai arrecadar imagens de comércios, escola ou qualquer residência ali nas proximidades para tentar, de certa forma, localizar quem tenham sido esses, que a princípio seriam dois, né? Quem tenham sido esses autores que teriam chegado numa motocicleta para efetuar esse crime, né? Que coisa, né?